Coquem não codei, embalmei na minha bi Balmei não sei a, eu visto só Gucci Eu tô no Belém, parça me selen No bloc noi pulou, mas cê fugiu de mim Uh, hoje tem tudo no Stu, fumando gelo me sinto neglu Ela tá do lado, whisky no copo mano, Red Bull Passo na vila de mil, tô se mordendo com a porra do Pils Mano tá de fuzil, tão melhor nem dar um tio Uh, uh, olha minha bolsa com os negr Eu tô reciclaco na bank, empina na minha 40 plane Uh, uh, olha minha bolsa com os negr Eu tô reciclaco na bank, empina na minha 40 plane Quando o tempo de escola era foda, quando os moleque vendiam os laços Nós já fazia tudo o que queria Pecava umas bim e fumava uma corda Tirava de cima na porta de escola, santinha, melhor tá tipo lololô Os sinais vive do jeito que quer que cês fica pensando que é ter jogador Qualquer pinta desses caras, quanta milha na balada Se olhar pra mim é palico Tudo calma só pintado De São Paulo pra Baixado Salve pênis alvidado MD subiu por tato Nossa jata na de atato Prada, 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 prada Muita pinta, tipo tal Saga, nós ataque Tô fumando só salado Tipo shake na liberta Oh, 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 you know Oh, 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 you know Let's go Eu vim lá do Fontales, meu parça Onde os coringa acostumam a dar fuga Carpa no braço, corrente de prata No baile bolado com as filha da puta F-A-C-C-A-O Faczão Defenda a sigla que nós é Mandrake Postura de artista, pique de ladrão Sério, na norte nós que para tudo Conheço os loucos do Jardim Brasil Assalto a banco também, carro forte E é só nessas horas nós leva fuzil Toque a fita desses caras Bota a cara, nós da bala Nós tá forte, forte mesmo Num blindado é só granada Amanheceu no plantão? Não, hoje é dia de show Fiz meia cota cantando um som Nicole e preparo o voo Tô com a recade na track Deixo o sal e pôr o jeque É assim que procede Quatro preto na nave, quem diria lejão O japonês que é mó breque Falei tá disso, tempo eu vim Pensou que era de funkção As três, isso é o patrocino E o microfone é o ganha-pão O pretinho dominou, o três é o patrocino Que é utopia, não é não? E o dinheiro da roupa, eu casca as gatas E também com arroz e feijão Os menorzinho tá forte, tão, tão Comendo só os bombons Dere que tá com o marrom, ron Deixa que eu colo então Tá com o jeque e o ego na B Fidelis mó breque com o Jaco de Pio 20 do Spaquinhos Vou gostar muito, principalmente Se for de drill Olha a minha bolsa, eu coisnei Eu tô reciclaco, não é bem Empina na minha Fireplay Olha a minha bolsa, eu coisnei Eu tô reciclaco, não é bem Empina na minha Fireplay Empina na minha Fireplay Empina na minha Fireplay É 보, psixenio na minha Fireayım Eu estou reciclaco, não é bem